Trago cheiro de sermão na roupa que estou vestindo. Trago cheiro de sermão na roupa que estou vestindo. Meu cartão de melancia do cabalho lá na roça, lutando burra em carroça e ao pingo do meio-dia. Minha mãe com alegria me abraçando e sorrindo e o meu irmão pedindo, mamãe, me dê um pão. Trago cheiro de sermão na roupa que estou vestindo. Lutei muito no passado e já disse a meu camarada sei o que é papai, chaga, carboi, só também marcado. O meu divino passado e a rua estou me movendo. Hoje eu canto adquirindo um sapo de outro pão. Trago cheiro de sermão na roupa que estou vestindo. O meu sertão da calhada de leite, pano e queijo. Da mulher que dá um beijo na pessoa apaixonada. Ali não faltava nada, hoje eu canto adquirindo. Sempre vivia sorrindo, alegre o meu coração. Trago cheiro de sermão na roupa que estou vestindo. Amém. 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 Amém.